Pesquisa Desafios Profissionais e Dificuldades Vivenciadas na Medicina Veterinária Olá, meu nome é Letícia Interferida, eu sou estudante do 7º Semestre da Medicina Veterinária da Unice de Mar de Ponta Grossa e faço parte de uma equipe com 3 integrantes que realizou uma pesquisa relacionada aos desafios profissionais e dificuldades vivenciadas na medicina veterinária. Essa pesquisa basicamente tem foco em descobrir como está a saúde mental desses profissionais hoje, visto que a medicina veterinária é uma das profissões que mais predispõe seus profissionais a desenvolver a fadiga por compaixão e síndrome de burlão. Essa pesquisa foi realizada com 5 profissionais de áreas diferentes da medicina veterinária, através de um questionário com 10 questões relacionadas a como eles acreditam que a medicina veterinária é vista pelo mercado de trabalho hoje em dia e como eles acreditam que a saúde mental deles está hoje. Através das respostas obtidas, a gente pode montar dois gráficos, eles vão estar expostos aqui acima, mas basicamente o primeiro gráfico ele está demonstrando como está a saúde mental desses profissionais hoje em dia em nível ou risco barra pré-disposição que eles têm de possuir esses problemas ou desenvolver ao longo do tempo. O gráfico 1, a gente pode observar que a clínica de pequenos animais, que é a parte de pequenos animais, é um pouco mais sensitiva que a parte de grandes, onde o profissional vai a campo, até mesmo mexendo com a parte burocrática em grandes animais, a parte de pequenos acaba sendo um pouco mais desgastante. O gráfico 2, ele está demonstrando o tempo que esses profissionais têm de lazer, de descanso, seu tempo com a família e seu tempo para alimentação. Nesse gráfico, a gente pode ver que ambos acreditam que eles conseguem distribuir bem, relativamente bem esse tempo para essas questões, e eles se misturam, a parte de grandes e a parte de pequenos se misturam nesse gráfico. Então, a gente não consegue diferenciar muito bem qual que é a parte que toma mais tempo do profissional, se a parte de pequenos ou a parte de grandes animais. Síndrome de Burle. Olá, eu sou a Andriele e vou apresentar os fatores de risco para o desenvolvimento de burnout. A síndrome de burnout nada mais é que uma combinação de uma longa e persistente exaustão emocional. Sabendo disso, podemos colocar o estresse e o cansaço como sendo os dois principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. A sobrecarga de trabalho, a depressão, até mesmo esgotamento físico e pouca interação social. Ou seja, trabalhar demais, não interagir com outras pessoas, tipo estrelhar a cabeça além do trabalho, como uma festa, um jantar, se isolar apenas do trabalho, não dormir direito, fazendo com que seu físico se esgote, podendo agravar o caso e tornar ainda mais propenso ao desenvolvimento de burnout. Uma má alimentação também pode ser um dos motivos propensos para ocasionar a síndrome de burnout. As discussões sobre as diferenças na fatiga por compaixão e a síndrome de burnout ainda são muito grandes, pois alguns atores acreditam que a fadiga por compaixão é um estágio avançado de burnout, e outros acreditam que as duas doenças são as mesmas, mas nomeadas diferentes, com nomes diferentes. Basicamente, a diferença delas seria que a síndrome de burnout se dá através do trabalho excessivo, sem retorno e cansaço emocional, por desgaste físico, e a fadiga por compaixão é o desgaste emocional, através da dor e sofrimento do outro. Está mais relacionada com a compaixão e a empatia, e o movimento afetivo do profissional com o seu paciente. Os sintomas são muito parecidos com os da síndrome de burnout, sendo a sudorese, a irritabilidade, a crise de asma, a pressão alta, lapsos de memórias, dores musculares, insônias, e também a sensação de esgotamento físico e emocional, como danças bruscas de humor e entre outros sintomas. Condutas para evitar esses problemas. Eu sou a Nadine e vou falar um pouco sobre condutas para evitar a exaustão profissional, que no caso é a síndrome de burnout. Essa síndrome acontece muito por vários motivos, mas um dos maiores dele é a exaustão profissional e o isolamento social. E pensando nisso, em umas condutas para evitar a exaustão profissional, um conselho é diminuir as horas trabalhadas, fazer mais passeios em família, com amigos, ler um bom livro. Tudo isso vai ajudar você a dispersar um pouco do seu serviço, do seu trabalho. Se você está vendo que isso não está ajudando, aí sim você procura um psicólogo para conversar, conversar ajuda, ajuda muito. Se você está vendo que isso não está ajudando,